Música Nós vamos precisar de corrente de árvore de natal, fita da sua preferência, tesoura, linha para fazer a cordinha para pendurar na árvore, bola de isopor e cola quente. Para começar, vamos passar a cola quente na bolinha de isopor. Essa minha bolinha de isopor é velha, mas não vai aparecer mesmo. Então é só ir passando a cola quente em volta assim da onde você já está colocando a correntinha e vai colando. Música Depois que você colou toda a correntinha na bolinha, agora está na hora de colocar a correntinha para pendurar na árvore de natal. Eu estou usando essa linha, que era o que eu tinha em casa, mas você pode usar uma fitinha dourada ou um fitilho e você coloca bastante cola. Você poderia ter colocado antes, eu esqueci e eu deixei para colocar depois. Agora eu vou fazer um lacinho com a fita dourada e vou colar bem ali onde eu colei a fitinha para pendurar na árvore de natal, para poder também esconder a cola. E é só colar o lacinho e depois você colocar um detalhezinho, uma pedrinha, uma bolinha, isso é da sua preferência. E colocar na sua árvore de natal. Música E está pronta a nossa bolinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreve aqui no meu canal. E até os próximos vídeos. Tchau!